Todo inverno é igual, muita gente sofre com a secura do ar que é comum nesse período. E nos últimos dias a umidade ficou em níveis críticos na maior parte aqui da região. Por causa deste ar tão seco, aumenta o número de doenças respiratórias. E é bom ter a atenção redobrada com a saúde, porque não deve chover tão cedo aqui na nossa região. Hoje à tarde eu acompanhei essa situação. Férias escolares e parques quase vazios. O tempo seco tem atrapalhado o descanso das crianças e também dos adultos. A boca fica logo ressecada, sinto um pouquinho de dor de cabeça. Quem ainda traz os filhos para brincar, se previne. A gente trouxe bastante água, as crianças lá embaixo, bastante suco, a água está bem seco mesmo. Nos últimos dias a umidade do ar não tem passado dos 20%, o que é muito pouco. O ideal seria que fosse de no mínimo 60%. Sem chuva, o ar fica ainda mais poluído. Principalmente na nossa região cercada por canaviais, como explica essa professora da Faculdade de Química da USP. Quando a gente tem mais umidade no ar, essas partículas vão sendo hidratadas. Nem uma esponja que você vai colocando água, ela vai ficando mais pesada. Aí a partícula cai por gravidade. Mas isso não está acontecendo, porque não tem água na atmosfera. E também não está chovendo. Quanto tempo faz que não tenha uma chuva boa aqui na nossa cidade? Já a cidade de São Paulo está com a qualidade do ar boa. Estão os pontinhos verdes. E a gente pensa, nossa, a cidade de São Paulo com 7 milhões de veículos, com um monte de indústria, tem uma qualidade do ar melhor que a nossa? É porque nós estamos aqui numa região que tem muita queimada. E as queimadas, elas emitem muito material particulado para a atmosfera. Já são 65 dias sem chuva com volume significativo em Ribeirão Preto. No último dia, 6 de maio, chuviscou. Coisa fraca só em alguns bairros. Por isso, a baixa umidade do ar tem mexido tanto com a nossa saúde. Essa pneumologista diz que crianças e idosos são os que mais sofrem com o tempo seco. E os cuidados básicos com a saúde respiratória são simples. Nessa época do ano, para se evitar as complicações respiratórias, que se hidrate bastante, que mantenham sempre as vias aéreas superiores limpas, quem já tem problema respiratório, que faça o tratamento adequado para evitar as complicações. Com maior circulação dos vírus, outra orientação é manter as vacinas em dia. E o uso do umidificador deve ser feito com cautela. Existem crianças que têm alergia a fungos e isso pode agravar o quadro. Então, o uso do umidificador de ar tem que ser avaliado caso a caso.